Que o espírito de união, de fraternidade, leve-nos todos desencarnados e encarnados à pacificação, trabalhando essas anfractuosidades, para que haja ordem em nome do progresso. Venceremos lutando juntos, esquecendo caprichos pessoais, de imposições egoístas, pensando em todos aqueles que sofrem, que choram, que confiam em nossa fragilidade e aguardam o melhor exemplo da nossa renúncia em favor do bem, do nosso devotamento em favor da caridade, de nossa entrega em novo holocausto. Mensagem psicofônica, recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, no encerramento da reunião ordinária do CFN em Brasília, na manhã de domingo, em 9 de novembro de 2014.